O meu Rio Grande, o meu lar. Hoje a nossa tradicional Roderich Marrão está diferente. Depois de alguns meses reunindo diversos artistas do Estado virtualmente, vamos voltar a recebê-los aqui no estúdio, hein, Xanabir? Coisa boa, Neto. É claro que é importante a gente ressaltar que todos os cuidados permanecem para preservarmos a nossa saúde e de todos os convidados nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Por isso, vamos respeitar o distanciamento e cada um com a sua cuia. Mas tem uma coisa que nunca muda, viu, Xana? Seja na forma virtual ou presencial, o chimarrão é sempre a melhor companhia para começarmos o dia, conversar com os amigos e, principalmente, curtir a música gaúcha. É verdade, o meu já está aqui, ó, o meu chimarrão, feito, é claro, com a nossa erva mate seiva pura, a seiva da nossa cultura. Então, vocês já sabem, mate bom e de qualidade é assim, ó. Ó, erva mate seiva pura, a seiva da nossa cultura. Bueno, e sem mais delongas, vamos abrir os nossos festejos farroupilhas aqui na Roda de Galpão. Augusto Camargo e Bruna Escopel são nossos convidados diretamente de Passo Fundo. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigada, Xana, obrigada, Neto. Para nós é uma alegria estar retornando a esse palco que sempre nos recebe também. É a segunda vez que a gente vem aqui, primeira vez antes da pandemia e agora, né, estreando aí no palco do Galpão pós-pandemia, né, pós esse distanciamento. Claro, sempre respeitando, mas é uma alegria encontrar com vocês de novo. Com certeza, a alegria é enorme e aqui no Galpão a gente sempre se sente em casa, viu, Neto? Vocês nos dão uma receptividade maravilhosa e a gente agradece sempre que pode vir aqui, com certeza. E eu conversava com eles que eles não pararam nessa pandemia, inclusive, tiveram movimentando as redes sociais, recebendo muita gente. Conta um pouquinho disso aí pra gente. Graças a Deus, Neto, a gente sempre, desde antes da pandemia, a gente sempre investiu muito nas redes sociais. E, né, no digital, a gente sempre viu que tinha esse espaço pra cultura, pra gaita, pro violão, pra música gaúcha e tinha uma certa carência. E a gente sempre investiu nisso e, graças a Deus, a gente sempre teve um retorno interessante. E é muito legal pra gente ver que uma música, às vezes, que a gente faz dentro de casa, dentro do nosso quarto, às vezes chega no exterior, às vezes a gente recebe mensagem dos Estados Unidos, de Portugal. E pra gente é muito gratificante, é meio que surreal isso, mas é muito legal também. Mas, olha, eu sei que esse período trouxe novas canções e eles vieram, é claro, em primeira mão aqui no Galpão Crioulo apresentar uma música nova chamada Canta Sabiá, a composição deles mesmo. Podemos ouvir? Obrigada, gaita, gaita. Canta Sabiá, Sabiá cantor Me diz por que foi embora do meu rancho, meu amor Canta Sabiá, Sabiá cantor Me diz por que foi embora do meu rancho, meu amor Será que ela foi embora procurando aventura? Me deixou aqui sofrendo, vivendo na amargura Pergunto qual o motivo para tanta rebeldia Pergunto qual o motivo para tanta rebeldia Fiz das tripas ao coração, fiz de tudo por ti, guria Canta Sabiá, Sabiá cantor Me diz por que foi embora do meu rancho, meu amor Por que foi embora do meu rancho, meu amor Por que foi embora do meu rancho, meu amor Fazer permits pendant SCP-720361 Não quis mais os meus abraços Não quis mais os meus abraços Não quis mais os meus abraços, não quis mais o meu carinho Não quis mais o meu rancho, meu amor Foi embora, não disse nada, me deixou aqui sozinho Canta Sabiá, Sabiá cantor Me diz porque foi embora do meu rancho, meu amor Canta, sabia, sabia cantor Me diz porque foi embora do meu rancho, meu amor De tanto eu insisti, o sabia respondeu O teu ciúme foi tanto que o amor dela morreu Conheceu um outro alguém que soube dar valor Que deu toda liberdade e ganhou o seu amor Canta, sabia, sabia cantor Me diz porque foi embora do meu rancho, meu amor Canta, sabia, sabia cantor Me diz porque foi embora do meu rancho, meu amor Canta, sabia, sabia cantor Me diz porque foi embora do meu rancho, meu amor Que bonito, hein? Ah, veste um aplauso! A gente estava com saudade de aplaudir os artistas aqui, hein? Com certeza estava com saudade de aplaudir os artistas aqui dentro do nosso estúdio. Essa música nos remete muito a esse cancioneiro Teixeirinha Da nossa música A gente sabe que a Bruna e o Augusto têm uma relação com esse repertório também Mas o momento da pandemia também é um momento da gente compor Eu tenho ouvido isso muito de artistas amigos, colegas, né? O fato de estar em casa muitas vezes traz a inspiração Vocês compuseram muitas músicas, poucas músicas Como é que foi o processo criativo nesse momento pra vocês? Graças a Deus, né? Assim, eu sempre digo que tudo que vem é por uma causa, né? É por um bem maior que a gente não sabe, né? Então, isto também nos deixou mais próximos da composição Até mesmo do trabalho, né? Nas redes sociais Então a gente teve esse tempo, entre aspas, né? Pra poder aprimorar essa parte da escrita, né? E saiu algumas composições Acho que hoje, se nós for fazer mais alguns, dois, três trabalhos aí A gente teria um material depois desse período da pandemia, né? Que as escritas seguiram, né? Vamos ter que pedir, então Tem alguma coisa pra gente mostrar já das novas aí? Claro, com certeza Tem uma música que, inclusive, vocês estão aí com... Tá aqui o disco Tá aqui o disco Que saiu no disco novo em meio à pandemia, né? Que é hoje o nome do nosso primeiro trabalho Que é o cantar dessa querência E com muita alegria a gente pode cantar, né, Bruna? Com certeza, né? O cantar dessa querência Quando me encontro mateando de manhã cedo No arvoreiro já se escuta a passarada E me alegra o coração com o seu canto Nos traz encantos no romper das madrugadas O canto é lindo, corta caminhos no vento Sendo o tento do laço que traz essência Brota da terra e se espalha Brota da terra e se espalha campo fora Escute agora o cantar da terra e se espalha Escute agora o cantar desta querência Toca, caiteira, uma dessas bem-buenassa Do Doutor Do Doutor, passa a ascendência E o Teixeira Faz outra volta para o Gilu no repente E o José Mendes em torno a esta baleira Cantando assim, o Rio Grande se criou E se formou uma história infinita Educação, respeito e a bravura Dentre as culturas é uma das mais bonitas As invernadas trazidas pelo paixão E no galpão criou raiz e fez herdeiros Mostrando a força dos palanques do Rio Grande Se unindo a gente aos quatro troncos missioneiros Mostrando a força dos palanques do Rio Grande Se unindo a gente aos quatro troncos missioneiros Toca a gaiteira, uma dessas bem-buenassa Do Tom Ortaça, Senair e o Teixeira Faz outra volta para o Gildo no repente E o José Mendes em torno a esta baleira Que bonito, mas eu quero convidar vocês para que peguem a cuia Para a gente poder fazer um brinde especial Porque esse é um reencontro que a gente aguardou durante muito tempo De poder receber mais uma vez os artistas aqui No estúdio do Galpão Crioulo Um momento de muita emoção para todos nós E que esse chimarrão continue sendo o nosso símbolo da hospitalidade De recebê-los mais uma vez De agradecer pela música de vocês Pela parceria de vocês E que a gente possa estar recebendo mais e mais pessoas A partir de agora com segurança Com todos os cuidados Mas que a música não pare jamais Porque ela é uma espécie de remédio para a alma E para o coração Então quando a gente está ouvindo vocês É um momento muito especial E esse brinde é para todos os artistas do Rio Grande Do Brasil que possam ter um espaço importante Como o Galpão Crioulo oferece Para os artistas do nosso Rio Grande do Sul Saúde! Bem-vindos! É, o nosso chimarrão Levanta a tua cuia em casa também Brinda conosco Essa volta da nossa roda de galpão Presencial com os artistas da nossa terra Sempre agradecendo também a todos os artistas, Neto Que já mandaram seus vídeos Tanta gente que a gente descobriu nesse tempo Que é importante, como disse o Augusto Sempre tem às vezes um bem maior A gente acabou reformulando o programa nesse período E acabamos descobrindo tanta gente Que não tinha tido a oportunidade de vir aqui no estúdio Mas agora a gente está de volta Recebendo também o carinho desses músicos da nossa terra por aqui E é claro que a gente quer pedir mais uma música Mas olha, hoje o programa eu vi inclusive Que a Bruna está vestida ali A estilo Anitta Garibaldi, né? Porque afinal o programa de hoje também é uma homenagem A Anitta Garibaldi Que no dia 30 de agosto completaria 200 anos de nascimento Mas a gente recebeu aqui Eu quero registrar Primeiro o nosso carinho Essa querida amiga de Galpão Crioulo Que é a querida Elma Santana Uma pessoa que a gente pode dizer Dedicou, dedica a vida Principalmente, né? O folclore, a tradição do Rio Grande do Sul Mas tem uma parte muito importante Da vida artística da Elma Histórica da Elma Dedicado a Anitta Garibaldi E ela está lançando Anitta Garibaldi 200 anos Novo livro da Elma Santana Obrigada, Elma Como a Elma batalhou por isso Para que a geração que estava chegando Pudesse conhecer a força de uma mulher Tão importante, né? Que influencia tanta gente até hoje Então são duas mulheres que eu sempre me lembro Quando o assunto é a Anitta Garibaldi É a Marlene Pastro cantando as canções De vários compositores ligados a isso E também a Elma Santana Que escreve, que informa Que batalha Que vai à Itália muitas vezes Para trazer uma informação Embasada em tudo isso Então, parabéns A Elma Santana Que está também fazendo parte Da nossa história aqui E vocês são convidados Para nos brindar com mais uma canção, né? Um dia eu saia a camberear sozinho No meu Picasso velho de estimação Ele saiu relinchando com adivinhar Guinamendo e olhando pra o gol Pode arrematar, Bruno O meu Rio Grande e o meu lar Que vai ser grande crozinho E sen X awho, que vai ser grande E daRevereiro Saíla orma Jair Mantenha Saíla 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 úcisk